Os milagres constituem uma das maneiras pelas quais Jesus indica para nós quem Ele é. Os milagres dominando a natureza são um bom exemplo. Lembremos de quando Ele andou sobre as águas ao encontro dos discípulos. Eles estavam em uma barca no mar da Galileia. Os ventos estavam fortes e os discípulos foram tomados pelo medo de naufragar. Em Marcos 6,51 lemos, subiu para a barca junto deles e o vento cessou. Esta barca é a imagem da nossa vida, tantas vezes agitada pelo vento de tantos problemas. A vida não é nunca simples e sem obstáculos a serem enfrentados. Como é fácil deixar-se inundar pelo temor e medo e pensar que a palavra de Deus é uma palavra vazia, um pouco como um fantasma. Meus queridos, Jesus continua a mostrar-se aos discípulos de ontem e de hoje e a repetir as mesmas palavras de Marcos 6,50. No passado, não disse estas palavras gritando da margem do mar da Galileia. Mas foi ao encontro dos discípulos e entrou no barco. A presença de Jesus acalmou imediatamente o vento. A força dos discípulos, a paz interior voltou por meio deste encontro com Jesus e na confiança depositada nele. Portanto, entenda, Jesus não está do lado de fora da sua vida. Neste momento, Ele também está indo até você. E mesmo que estejam batendo ventos de problemas, Ele está repetindo. Confie, espere, eu estou com você. Tenha certeza, meu querido e minha querida, Ele é o amigo mais verdadeiro e mais forte da nossa vida. Por isso, neste momento eu peço ao Pai que Ele possa acalmar todas as suas tempestades e Ele possa colocar no seu coração a paz, a confiança e a certeza de que você não está sozinho. Por mais fortes que forem os seus problemas, que em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele possa agora dar a você a certeza do amor e da proteção de Deus. Amém. Amém. Amém.